A Paz do Senhor! Bom dia! Sejam bem-vindos a nossa leitura bíblica diária. Hoje nós vamos ler mais dois capítulos aqui do livro do profeta Ezequiel. Lembrando a você que nós estamos lendo na versão, nova versão internacional, a NVI. E nós vamos ler os capítulos 23 e também o 24 do livro de Ezequiel. Que dizem assim, capítulo 23, versículo 1. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se O-Ola e a sua irmã O-O-Libá. Elas eram minhas e deram à luz filhas e filhas. O-Ola é Samaria e O-O-Libá é Jerusalém. O-Ola envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelhos, governadores e comandantes, todos eles eram cavaleiros, jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso eu a entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram embora os seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela teve má fama entre as mulheres e lhe foi dado castigo. Sua irmã, O-Ola viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho. Mas O-O-Libá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa grande parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da caldeia. Assim ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs sua nudez e me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os dejumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Meu Deus! Assim, o Olibá ansiou pela lascivia de sua juventude, quando no Egito seus peitos foram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano Senhor, incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa e os trarei para atacá-la de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, os homens de pecode, de soa, de coa e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos galantes cavaleiros, eles virão contra você com armas, carros e carroças e com uma multidão de povos, por todos os lados tomarão posição contra você, com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entreguei a eles para castigo e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme e, enfurecidos, eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão as suas lindas joias. Ainda assim, darei um basta à lascivia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano Senhor. Estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascivia e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã. Por essa razão, porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor. Você beberá do copo de sua irmã, do copo grande fundo. Ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação, o copo da sua irmã Samaria. Você beberá engolindo até a última gota, depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu o disse. Palavra do soberano Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano. Visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de sua lascivia e de sua prostituição. O Senhor me disse, Filho do homem, você julgará o Olá e o Olibá. Então, confronte-as com suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e a sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos até os seus filhos que elas geraram para mim. Sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto. Ao mesmo tempo, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos a seus ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindo de bem longe. E, quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa, na qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto junto com homens do povo. E eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã e belíssimas coroas nas cabeças delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pela adultério, que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é. Eles e eles dormiram com ela. Dormiram com aquelas mulheres lascivas, o olá e o olibá, como quem dorme com uma prostituta. Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem. As mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor, que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará à espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira darei fim à lascivia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão castigo, o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o soberano, aquele que falou. Capítulo 24 e último de hoje, um capítulo mais curto. No décimo dia do décimo mês do nono ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele, filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Põe a panela para esquentar, ponha-a para esquentar com água, ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha-a com o melhor desses ossos, apanhe o melhor do rebanho, empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos, faça-a ferver, ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o soberano, o Senhor, ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá, esvazie-a, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los. Pois o sangue que ela derramou está no meio dela, ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão, onde o pó o cobrirá. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta, por isso amontoem a lenha e acendam o fogo. Cozinhe bem a carne, misturando os temperos, e reduzam os ossos a cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas, para que esquente, até que o seu bronze fique incandescente, e suas impurezas se derretam, e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lascívia, como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada, você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei. A hora de eu agir é agora. Não me conterei, não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do Senhor, o Soberano. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de você o prazer de seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Assim como Jeremias sofreu, profeta Ezequiel também sofreu, hein, gente? Meu Deus! Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não planteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos planteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. Meu Deus! No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou, você não vai nos dizer que relação essas coisas tem conosco? E eu lhes respondi, esta palavra do Senhor veio a mim, diga à nação de Israel, assim diz o Soberano, o Senhor, Estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá, cairão à espada. E vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos planteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não plantearão, nem chorarão, mas irão consumir-se por causa das suas iniquidades, e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu, o Soberano, falei. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus olhos, olhos dos seus filhos e das suas filhas, será o maior desejo de suas vidas. Naquele dia, um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora, sua boca será aberta. Você falará com ele e não ficará calado. E assim, você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Essa é a leitura para hoje, gente. Ezequiel, vou mandar para vocês um vídeo explicativo, um pouquinho mais para frente. Ele tem todas essas profecias, todos esses julgamentos do Senhor contra Israel e Jerusalém. Jerusalém. E ele fala, né, a partir ali da ida para o cativeiro. Ele já está no cativeiro. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. E nós nos vemos amanhã, na nossa próxima leitura, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus.